É difícil pra ficha cair, viu? Tanto é que, sei lá, eu acho que talvez eu tenha me precipitado um pouquinho, mas foi na emoção, naquele momento, naquele dia, eu falei, não, preciso dar um ponto final pra não estender tanto, né? Porque eu já não aguentava mais essas perguntas. Saía na rua, as pessoas perguntavam, pô, você tá jogando aonde? Vai jogar aonde? Vai voltar a jogar, sabe? E as coisas não iam dando certo, não iam virando. Então, eu falei, ah, deixa eu trancar aqui no quarto, fazer meu texto, né? Começou a passar um filme da minha trajetória toda nesses 20 anos, né? Eu falei, acho que eu vou dar um tempo mesmo, vou parar. Engraçado que no dia seguinte eu recebi uma proposta pra disputar o Campeonato Mineiro. Eu falei, pô, por que você não falou ontem, gente? Conta pra gente que proposta foi essa. Não, foi uma proposta, não posso falar, então vai que eu... Olha o cara, que eu tô querendo, hein? Mas eu recebi uma proposta no dia seguinte, e eu fiquei super feliz. Tem chance? Tem chance, tem grande chance. Opa, olha aí, ó.